Os capitais estão enfrentando uma batalha extremamente cruel contra o líder do submundo Lucífero e parece que estão sem expectativas de vitória. Mas, quando as desesperanças recaíram sobre eles, Asta surgiu no meio do caos para tentar dar a vitória aos heróis de uma vez. Mas será que isso realmente será possível? Ter sido criado um símbolo de esperança ou mais afinco a um desespero total? O que que é isso? Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal! Vamos aqui discutir e conversar um pouco sobre as possibilidades de uma impossível derrota ali do Lucífero e eu tenho certeza que tem bastante coisa para a gente conversar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ajudar a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e também compartilhar esse vídeo com seus amigos porque tem muita coisa para a gente conversar sobre esse assunto. Vamos lá! Vamos aqui discutir um pouco sobre todas essas questões levantadas ali através do capítulo 319. O Lucífero acabou arrebentando todos os capitães em questão de, tipo assim, na metade do capítulo todos já estavam derrotados. A gente observou toda uma formação dos personagens e a gente consegue ver o nível de poder do Lucífero através dos poderes que até mesmo os capitães utilizaram durante toda a saga em Spade e quando foram utilizar ali no Lucífero, de nada adiantou. A gente percebe que ele esmagou o poder da Meriliona que foi capaz de parar o Madin, né? Durante mais ou menos ali 30 capítulos a Meriliona ficou lutando contra o Madin e aí quando ela utilizou aquele poder máximo dela contra o personagem, de nada adiantou contra o Lucífero. E a gente percebe esse crescimento de poder, inclusive a gente pode até teorizar ou questionar sobre o que aconteceu com aquele braço da Meriliona que o Lucífero acabou agarrando, né? Se ele acabou arrancando aquele braço ou se só danificou ela já que alguns quadros realmente acabaram comprometendo ali a estrutura da Meriliona. Nós também tivemos com que o Jack teve o seu corte parado daquele corte também que arrebentou com o Dante em sua forma insana, né? Do jeito como estava ali sendo demonstrado durante todo o capítulo e as deformações que realmente vieram nas decorrências da batalha de Dante vs Magna. Então mesmo assim, mesmo com esses poderes, mesmo com toda essa construção acontecendo pra cima ali dos personagens, o Lucífero foi capaz de parar ali um poder que bateu de frente com o Madin e como se não fosse nada ali com os que o pararam a Meriliona e também o Jack. Outros personagens nas quais a gente observou o Lucífero dando uma surra é o Nozzle, né? Que foi servido ali de pano de chão porque até mesmo o Nozzle utilizando esse feitiço para parar um terço da magia da Megícola não foi suficiente pra conseguir bater de frente contra o personagem. A gente percebe que é o mesmo feitiço quando ele tenta ali se espalhar todo o seu Mercúrio pra tentar pegar o próprio Lucífero meio que desprevenido e ao mesmo tempo criar um contra-ataque para que a Meriliona conseguisse ali atacar o Lucífero. Só que ao mesmo tempo o Lucífero é muito mais rápido porque em um quadro ele tá numa distância de 10, 20 metros ali do Nozzle e em outro quadro ele já tá segurando a cara do Nozzle pra esfregar ela no chão. Ele também acabou derrubando a Salamandra ali e o Fuego Leão com apenas uma mão. Ele conseguiu nalcautear tanto o Fuego quanto também ali a Salamandra com uma mão. E ele também destruiu o mundo dos sonhos da Dorothy sem nem entrar nele. A gente já tinha discutido isso na análise do capítulo 319 que saiu na sexta-feira sobre o Lucífero ter destruído o mundo dos sonhos ali da própria Dorothy e a forma como apenas o Yami havia destruído o mundo dos sonhos só que ele havia destruído o lado de dentro. E o Lucífero destrói ali com força física sem nem adentrar ao mundo dos sonhos. Sem nem entrar ao mundo dos sonhos. A Dorothy até brinca com ele ali falando seja bem-vindo ao mundo dos sonhos mas ele nem sequer entra, ele nem sequer ali se dá no trabalho de entrar na magia da personagem pra mostrar o quão insignificante aquilo é para ele. Ele também acabou com a magia do Rill ali do Odin que ajudou na batalha contra a Megícula, né? Utilizando o Vahala, o próprio Rill consegue manifestar as Valkírias e também o Senhor de Vahala que é o Odin pra nós, né? O Tabas acaba chamando ali do Senhor de Vahala demonstrando toda uma força ali do personagem e também acabou com toda a magia da Charlotte, das rosas vermelhas e também das rosas azuis que acaba sendo ali emanando as maldições pra fazer com que sua magia fique ainda mais forte. Tudo isso a gente conseguiu ver e observar em um único capítulo de que o Lucífero ele é o caos em pessoa. É o vilão a ser batido em Black Clover e tem muito caos, muito terror pra acontecer no mangá ainda. E o mais engraçado, né? E o mais incrível de acompanhar toda essa saga em Black Clover é que o Lucífero fez tudo isso sem nem quase utilizar a magia da gravidade, né? Basicamente ali em 99% dos golpes quase 100% ali, eu só não vou bater o martelo porque eu realmente não vou saber dizer pra vocês mas em 99% dos casos, nas batalhas contra os capitães ele só usou a força física ele nem conseguiu ali utilizar ou ele nem quis utilizar a magia da gravidade. Se a gente pegar ainda todos os oponentes que tivemos em Spade através de duelistas contra os capitães e também o Asta não se deve chegar nem um terço do poder do Lucífero sendo que boa parte dele ficou preso dentro do submundo já que ele afirma ali para o Asta de que o personagem impediu o surgimento completo dos seus poderes. Um cara com um poder absurdo desses vai ser difícil engolir uma derrota qualquer mas, afinal, como derrotar o Lucífero? Como realmente entender essa perspectiva de que ele é um vilão a ser batido e que tem muito caos que ainda está por vir? Por mais que eu acredito ali que a dama não deve ser capaz de cortar ali o pescoço do Lucífero que ela deve realmente parar no pescoço ou o Lucífero quebrar ela o que seria um caos maior ainda no mangá de Black Clover o Asta ainda é a chave para derrotar o personagem mas não só o Asta a gente sabe que se lá contra o Zagred o Asta não solou o personagem sozinho quem dirá agora com essa força inacreditável que o Lucífero está passando para nós? Acredito que a chave para derrotar o Lucífero está em alguns personagens que ainda não apareceram como o Vengeance, Yami e também o Yuno esses três personagens somando todos os demais que já estão no campo de batalha serão as chaves principais para derrotar ali o próprio Lucífero as questões realmente apresentadas pelo Yami e também pelo Vengeance a gente tem que basicamente ser um nível de poder fora de série com suas magias mas a gente consegue ver umas certas dificuldades em umas certas evoluções com alguns capitães e é claro que a gente terá ali todo um acréscimo do Yami e também do Vengeance mas também ali com a lógica ligada aos demais capitães e a gente sabe que existe aí um único problema que é o Yami estar sem sua katana o que pode ser resolvido facilmente com um acréscimo até mesmo com a magia da Grey na qual ela pode criar ali uma katana para o Yami lutar contra o Lucifro o Vengeance é um mago que a gente não sabe nada sobre ele ainda ali em questão sobre os seus poderes de ataque tudo que o Vengeance faz é magia de defesa magia de recuo, magia de proteção, magia de suporte a gente não viu o capitão lutando para valer como uma magia de ataque e o Yuno também é outra carta em branco já que a quantidade de constelações que esse cara tem ainda pode ter ali um poder enorme para a sua luta contra o Lucifro então esses três personagens junto com o Asta podem ser a chave crucial para derrotar o Lucifro agora é saber como o Tabata vai amarrar esses três junto com o Asta e os demais capitães para dar uma chance de vitória ainda existe a possibilidade dos touros negros ainda lutarem contra o Lucifro mas depois da fala da Charlotte dizendo ali que se não fosse a magia do Will nem os capitães estariam lutando eu acho muito complicado os touros negros estarem ajudando nessa batalha a não ser que role algum tipo de nerf ali no Lucifro causado ali por esses quatro personagens juntamente com os demais capitães eu espero muito que o Tabata consiga amarrar bem esse final e existe um monte de caminho que ele pode prosseguir e que tomara que seja o melhor para a saga despeite Música Música Música